Olá, começando mais uma entrevista pelo Fluxo, dessa vez, obviamente, não no nosso estúdio, mas no meio da sinfonia de cigarras e patos e marrecos, na capital federal, aqui em Brasília, para conversar com a Marina Silva, que está aqui do meu lado. Estamos no parque Olhos d'água, né? Foi uma sugestão da própria equipe da Marina, da gente fazer aqui. E é uma conversa que eu estou tentando ter há bastante tempo, já. Antes do início das próprias eleições do ano passado, o Fluxo vem tentando falar com a Marina Silva. Antes do trágico episódio que levou a vida do Eduardo Campos, colocou a Marina na cabeça da chapa e, mesmo sem ter ido para o segundo turno, como a protagonista do pleito de 2014. E a gente está hoje num dia bem importante na capital também, né? Hoje é sexta-feira, dia de reforma ministerial, dia de uma tentativa do PT novamente de aplacar essa crise política que talvez tenha fim, mas por enquanto não parece ter fundo. E também numa época especial, faz pouco tempo que a rede sustentabilidade, o partido que a Marina e militantes do país inteiro por anos estão tentando fundar e finalmente ele foi registrado como tal. Então Marina, queria te agradecer muito você nos receber aqui na cidade. Obrigado mesmo. Queria começar falando sobre o momento que a gente vive hoje e tentando relacionar um pouco com o que você passou no final do ano passado. Quer dizer, olhando a composição do Congresso Nacional, que se formou no primeiro turno já, o ambiente político que a gente vive hoje em dia, essa crise que parece que o fisiologismo realmente tomou o parlamento e mais do que isso, tomou o debate por político, inclusive fora das próprias instituições. Olhando a crise econômica que a gente vive, que não é brasileira só, mas é mundial também, você acha que foi melhor de alguma forma não ter sido eleita presidente da República? Olha, eu não sei o que foi melhor, mas eu sei o que foi pior. O que foi pior foi a gente ter vivenciado uma campanha política em pleno século XXI, depois de décadas de reconquistas da nossa democracia, e ter sido a campanha que extrapolou qualquer limite da ética para poder manter um grupo no poder. e numa demonstração clara de pouca tolerância com o espírito democrático da alternância de poder. Então, isso foi muito ruim. Quando o presidente Lula ganhou pela primeira vez em 2002, ali nós tínhamos também uma situação de crise econômica, tínhamos ali a elevação da inflação, tínhamos juros altos, tinha-se ali um cenário, inclusive, que ameaçava que o país poderia, inclusive, perder o grau de investimento, porque havia toda uma exacerbação em relação aos investidores, em função da perspectiva do próprio presidente Lula ganhar. E a alternância de poder criou um ambiente político de novas expectativas, que ajudou a que chegássemos no final de 2004 e já tivéssemos ali o encaminhamento da crise. Foi criado um cenário de transição, onde a própria equipe econômica, que era do governo do Fernando Henrique, o Marcos Lisboa, o Murilo Portugal, o Bernardo Api, o Joaquim Levy, ficaram na equipe econômica para dar suporte ao Palocci, e foram eles que ajudaram a que se tivesse ali uma solução para a crise. Nessas eleições agora, a luta que foi travada para manter-se no poder sacrificou os destinos da nação por causa de uma eleição. Mas você acha que a eleição simplesmente explica isso? A própria campanha explica isso? Porque a gente vê o desgaste da estrutura política muito antes da campanha. E isso, em grande parte, é uma responsabilidade do PT, mas em grande parte é da próprio sistema democrático que não está dando conta mais do tipo de relação que a sociedade tem com a política, do tipo de demanda que se impõe. Eu digo isso porque, independente da campanha federal, o parlamento que foi eleito é particularmente difícil de ser administrado politicamente. Com certeza, metabolizado pela sociedade brasileira. A campanha, no meu entendimento, é o sintoma, não é a causa. Não é a causa, é o sintoma, a lei que expressa o que está na visão e nas estruturas. O processo foi compatível com as estruturas estagnadas, com a visão estagnada de poder pelo poder, de dinheiro pelo dinheiro, enfim, que a gente vê, inclusive, aí nas denúncias graves de corrupção. Há um sistema que está, no meu entendimento, colapsando. O presidencialismo de coalizão já não tem capacidade de dar conta dos rumos do país. Ele deixou de coalizão, virou um presidencialismo de total confusão, porque ele não é baseado em uma atitude programática. Não tem nenhum problema você compor o governo, você buscar a maioria no Congresso. Nenhuma força política tem condição de governar sozinha. E isso seria uma espécie até de autoritarismo. Exatamente. A composição acontece em todas as democracias evoluídas. E o que rompeu, então? Qual é a diferença? A diferença é que onde as democracias, de fato, evoluíram, as composições no Congresso e as composições que são feitas para os governos, elas são feitas com base em programa, em projeto. Os partidos escalam os seus melhores quadros para assumirem as pastas que eles têm em uma trajetória, em uma história de identidade e de capacidade gerencial, técnica e política. No caso do Brasil, no presidencialismo baseado em distribuição de pedaços do Estado, o que você tem é, enfim, aqueles partidos escalando um preposto para assumir uma pasta. Um ministro de Minas e Energia que não entende de energia é um ministro, às vezes, de saúde que não tem legitimidade no setor de saúde, ministro de cidades que está ali muito mais em função de que tem um orçamento ali, que ele é, enfim, vantajoso. Que saem e entram em outras pastas sem uma experiência, né? A gente viu hoje acontecer isso também. Exatamente. Nós temos o slogan da Pátria Educadora. Foi convidado uma pessoa que vem do mundo da educação, da academia, que é altamente respeitada e que não pôde nem tomar posse, porque durante o curto período em que ele ficou, de um lado, ele foi acossado pelo ministro Mangabeira Unger, que se transformou numa espécie de ministro paralelo da educação, e, de outro, quando ele foi tentando se firmar, a Pátria Educadora foi transformada em Pátria Aconchambradora, porque as pressões de um dos partidos da base do governo para ter mais pedaços do Estado e pedaços que são altamente importantes para a sociedade brasileira, saúde, educação, por exemplo, levou o governo a mais uma vez ceder. Então, aquilo que você perguntou, a eleição não explica, ela é apenas o sintoma. Em 2010, 2014, eu dizia, nós corremos o risco de perder o que nós conquistamos a duras penas, a estabilidade econômica e o processo de inclusão social em função do atraso na política. O atraso na política agora não só está causando os graves prejuízos para a economia, com inflação alta, com juros altos, com baixíssimo investimento, falta de credibilidade, perda do grau de investimento por uma agência de avaliação importante, o risco de que isso possa acontecer por uma outra agência, por causa do atraso na política. E as políticas sociais que foram usadas na campanha de 2010, na campanha de 2014, como carro-chefe da vitória da própria presidente Dilma, hoje é política de terra arrasada. Tinha a expectativa de que o Pronatec ia ser ampliado para mais de 12 mil vagas. No entanto, houve um corte drástico em relação ao Pronatec. As políticas voltadas para o atendimento das populações vulneráveis estão todas sendo ceifadas em função do desequilíbrio fiscal em que o governo agora está cortando de forma, enfim, linear, sem nenhum tipo de avaliação, de qualificar esses cortes em função do desespero. Então, o atraso na política faz perder as políticas sociais, faz perder a política econômica e ainda cria uma situação de fragilidade para a democracia. Por quê? Uma democracia que está consolidada não pode o tempo todo ficar na berlinda. O Congresso hoje tem duas das suas principais lideranças envolvidas em escândalo da Lava Jato. Mas como sair de uma situação dessa? Porque me parece que é um problema sistêmico, não um problema tanto programático como você colocou no começo da sua fala. Porque quando a maioria do Congresso Nacional de fato elege uma pessoa como o Eduardo Cunha, sem querer isentar o governo federal de responsabilidade, essa responsabilidade também é limitada. Na medida que o partido mais forte hoje na Câmara é um partido feito no fisiologismo. E da base do governo. E da base do governo, mas uma base um pouco sísmica, né? É, uma base sísmica, mas que o governo faz qualquer coisa para tê-la. Tanto é que acaba de dar todos os ministérios que eles estão pedindo. Mas por uma chantagem de impeachment também, né? Claro, acontecendo. Bem, é uma situação em que você tem uma base de sustentação, em que você tem o vice que faz parte desse partido e que esse partido está te chantageando. Alguma coisa tem que ser de responsabilidade também de quem fez essas alianças. Porque dizem-me a forma como tu ganhas e eu te direi a forma como governas. A forma como estão governando, ela é típica da forma como compuseram o processo político para poder ganhar. E uma equação importante é que em um país com 200 milhões de habitantes, a sétima economia do mundo, um país que tem a responsabilidade que tem na América Latina, como é o caso do Brasil, ganha-se uma eleição sem um programa. Isso, eu concordo, é um processo sistêmico. A corrupção é sistêmica, a crise de valores é sistêmica, a incompetência na gestão é sistêmica e a incompetência também de perceber que a sociedade está mudando e que não está mais, digamos, aceitando a má qualidade dos serviços, a má qualidade da representação, a falta de resposta para questões que são essenciais. Então, é sistêmico, mas faz parte dessa crise sistêmica alguns aspectos que são estruturantes. Sem dúvida. Por exemplo, não se discutir mais propostas. O que justifica alguém buscar ser presidente da República, deputado estadual, deputado federal, vereador, prefeito? É que ele tenha ideias para o país, para o Estado, para o município, tenha projeto, tenha propostas. Hoje não se discute mais propostas. As pessoas fazem alianças da seguinte forma, se você tem alguns minutos ou alguns segundos de televisão, então você já está qualificado para fazer parte da aliança. Se você, de preferência, pode sair do bloco que é de oposição e trazer esses segundos de televisão para esse lado, então você é muito mais valorizado. Se você tem prefeito, vereador, deputado, governador, para ter estrutura, então não importa quem você é, você já está qualificado. E se você tem suporte financeiro para pagar o marketing selvagem de campanhas milionárias, esses são os critérios de composição hoje para fazer as alianças. Aliança se faz em torno de programa. Eu fiquei muito feliz com a aliança que eu e o Eduardo fizemos, porque foi uma aliança inteiramente programática. Eu, quando fui me colocar para a possibilidade de apoiá-lo, eu não levava um segundo de televisão, eu não levava a possibilidade de recursos financeiros, porque a gente é uma força política que não trabalha com essas estruturas, e muito menos levava deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores. Mas tinha muito voto, né? Pois é, é um deslocamento, é um deslocamento, a força está com o cidadão. E que bom que tivemos uma pessoa que foi capaz de perceber de que as eleições poderiam ser ganhas, não eram em cima do palanque, eram no tablado, com a sociedade, de um processo mais horizontal, e de que era preciso fazer um programa, fizemos o programa, apanhamos, como dizia a minha avó, só galinha para largar o choco, sabe? Porque tínhamos um programa. Enquanto aqueles que não tinham programa, o Aécio apresentou o programa na última semana do primeiro turno, a Dilma foi até o final do segundo turno sem apresentar um programa, e nós tínhamos que explicar cada vírgula, cada ponto do nosso programa, como se nós tivéssemos cometido o crime de dizer o que íamos fazer para que os eleitores pudessem votar com consciência daquilo que nós estávamos propondo para o Brasil. Se votou num cheque em branco, e quando se dá um cheque assinado e ele está em branco, quem ganha acha que pode fazer qualquer coisa, e foi isso que foi feito. É por isso que hoje a discussão tem muita dificuldade de dar uma solução para a crise. Por quê? O tempo todo agora é o seguinte, você sai do cheque em branco que foi dado para a Dilma e se tenta dar um cheque assinado pelo presidente do Senado, que é o senador Renan, com a história da Agenda Brasil. Aí você agora é a agenda do ministro Joaquim Levy, agora é a agenda do ajuste fiscal. Quando é que a gente vai pensar no ajuste Brasil? O ajuste Brasil é o que precisa ser feito, que é pensar como é que a gente faz para mudar a política, a qualidade da política, como é que a gente faz para ter política séria de longo prazo no nosso curto prazo político, em vez de política de longo prazo para alongar o prazo dos políticos. E Marina, falando disso, então, e tentando reformular a pergunta inicial, fazendo de uma outra forma, você falou que a sua aliança com o Eduardo era essencialmente em torno de um programa. E a aliança de vocês acabou de uma forma mais trágica possível no meio de uma campanha eleitoral e o programa se manteve. Quando eu pergunto se não foi bom você não ter se tornado presidente, é se você entende que já havia uma base política próxima de você o suficiente, se já havia gente suficiente, se você via um programa, não um programa, eu digo, mas uma condição política de implementar uma mudança como essa, ou se uma mudança de cultura política não precisa necessariamente ser feita antes fora, ser composta um partido, você não tinha o seu partido ainda. A rede ainda não estava, ainda não está tão clara na cabeça das pessoas do que se trata, que visão é essa, ainda não está muito bem traduzida na sociedade. Eu pergunto isso, se não é uma posição, às vezes, até mais estratégica politicamente, se não mais confortável do ponto de vista pessoal e individual, de estar de fora de um cargo político eletivo, como a presidência da República. Olha, quando se é um democrata, você aceita as regras do jogo democrático. A sociedade brasileira deu a vitória ao projeto que dizia que estava tudo maravilhoso e que essa maravilha iria continuar indefinidamente no nosso país. Derrotou o projeto que dizia que tínhamos problemas, que esses problemas precisavam ser corrigidos e que o mais grave desses problemas talvez fosse o atraso na política, que levou a sacrificar a economia, levou a sacrificar as conquistas em nome de um projeto de poder. Essa ideia foi derrotada nas urnas e eu respeito. Obviamente que quando a gente olha hoje o que está acontecendo, dá para entender por que a presidente Dilma dizia com tanta convicção que se eu ganhasse eu iria aumentar juros, que se eu ganhasse eu iria acabar com as políticas sociais, que se eu ganhasse eu iria interromper o processo maravilhoso que ela dizia que estava em curso. Ela dizia com tanta convicção porque ela sabia o que ela tinha feito. Ela sabia o buraco sem fundo que estava esperando qualquer um que ganhasse, inclusive ela própria. Porque hoje ela está sucedendo a ela mesma. Então, não ter ganho foi pela vontade da sociedade, mas entendendo que não ganhamos primeiro porque eu quando a rede não saiu eu poderia ter saído candidata por seis partidos que estavam me convidando. Inclusive honrosamente recebi o convite do PPS para ser candidata. E naquele dia, naquela madrugada em que eu tinha apenas ali quarenta e poucas horas para tomar uma decisão a decisão tomada foi que mesmo com 26% das intenções de votos eu não queria sair por um partido que não fosse aquele que eu tinha lutado legitimamente para dar minha contribuição. E resolvemos apoiar o Eduardo Campos que estava naquele momento com 4% das intenções de voto. Você está com 26% tendo seis partidos que estão te convidando isso é considerar isso que você falou não criar processos artificiais e eu não fui apoiar o Eduardo para ser a vice nem para dividir o palanque eu fui para compartilhar um legado porque eu achava que a causa da sustentabilidade não poderia ficar de fora do debate a causa de melhorar a qualidade da política democratizar a democracia de ter uma visão que fosse capaz de preservar as conquistas institucionalizar as conquistas mudar as coisas que estavam erradas e encarar o desafio da sustentabilidade essa forma de pensar não poderia ficar de fora do debate político e eu pensei se o Eduardo concorda com isso eu o apoio e não precisava nem ser a vice dele e foi no entanto é eu fui foi um desejo independente da dor que você passou naquela hora do luto mesmo foi difícil para você assumir a candidatura já que você não queria ser uma presidenciável naquelas eleições é me 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 me